O cartão de crédito extra Itaucard Gold Visa pode ser uma ótima alternativa para quem compra com frequência na rede varejista. Além disso, por ser um cartão Visa Gold, ele já possui benefícios da bandeira, como proteção de compra, proteção de preço, programa VAI de Visa e substituição emergencial do cartão, dentre outros benefícios. Contudo, é muito mais interessante fazer a sua compra com o cartão extra Itaucard Visa Gold dentro da rede do extra, pois a cada compra você acumula pontos que viram descontos para você usar na sua próxima compra. Além disso, você conta com descontos exclusivos, compras acima de R$149 no clube extra, você tem frete grátis e 10% de desconto em qualquer produto qualitado você pode pagar desde que a compra seja feita numa rede extra ou no clube extra. Mas para aproveitar todos esses benefícios, existe a taxa de anuidade, que você pode pagar em 12 parcelas de R$33,75 ou uma única parcela de R$405. Por ser um cartão Itaucard, você conta com descontos exclusivos do emissor, como até 50% de descontos em cinemas e descontos exclusivos em lojas parceiras. Para solicitar o seu cartão extra Itaucard Gold Visa, você pode acessar o site oficial do Banco Itaú ou pelo aplicativo Itaucard. E o nosso site também tem a possibilidade de você fazer a sua solicitação e o link vai estar na descrição. Não se esqueça que o pedido vai passar por uma análise que pode aprovar ou recusar a proposta. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos continuar descomplicando os bancos.